Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que está a semana aí? Tudo em ordem? Operações indo bem? Semana andando? Tanto no Day Trade quanto no Swing Trade? Como é que está aí? Começa aí, comenta com a gente como é que estão suas operações, tá bom? Bom, e por falar em operações, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já tinha comentado esses dias aqui, que muita gente me pergunta, que é como colocar alvos nas operações. As pessoas muitas vezes falam para mim assim, Henrique, puxa, eu consigo enxergar o ponto de entrada na operação, mas eu não consigo entender quando sair da operação. Às vezes eu devolvo muita coisa porque eu não sei a hora de sair. Muito bem, esse é um assunto recorrente aqui, a gente vê isso acontecer muitas vezes. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre exatamente isso. Nós temos algumas formas de traçar alvos olhando para análise técnica, tá pessoal? Vamos trazer aqui hoje algumas maneiras de você traçar esses alvos olhando para padrões gráficos, figuras gráficas, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais como é que você traça esses alvos, tá bom? Vamos lá então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso já já. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal Viver de Trade. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso conteúdo, caiu aqui para você hoje, já deixo aqui o convite para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marca a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, você vai ser notificado e você participa conosco, né? Quando for ao vivo, você já entra comentando aí, se for gravado, deixa aqui o seu comentário também, suas impressões, eu respondo todo mundo na medida do possível, né? Ativemamente até não tenho conseguido responder tanto na mesma velocidade com que eu conseguia, mas eu respondo, tá pessoal? Por acaso, se o seu comentário não for respondido ainda, deixa aqui que eu vou responder. Eu faço questão de responder um a um direitinho, tá bom? Então não é nada automático, sou eu mesmo que respondo para todo mundo, tá? E para você que já é o nosso assinante aqui, inscrito no canal, parceiro, amigo, cliente, meu muito obrigado sempre, é por vocês aqui, que a gente está todo dia aqui com vocês e para vocês, tá? Inclusive, fiquem atentos aí, que já tem um evento marcado para o dia 1º de junho, especial com um cara da Nelógica, vou trazer o Roberto aqui da Nelógica para falar um pouco com a gente, daqui uns dias vocês vão ver o anúncio aqui já, tá bom? Mas marca na sua agenda aí, dia 1 de junho, 19h30, ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube. Galera, vamos lá então, trazer para vocês como é que nós traçamos alvos de forma certeira, tanto para operações de day trade, quanto para operações de swing trade, utilizando alguns padrões, tá? Padrões, figuras gráficas, enfim. Galera, vamos lá, eu estou trazendo para vocês aqui o gráfico de forma bastante limpa, sem média, sem muito indicador, só para a gente poder entender, padrão de candle, que eu até deixei uma regra de cor aqui, eu uso apenas de um indicador, que é o estocar circulento. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu criei uma regrinha de cor, só para efeito didático para vocês aqui, eu trouxe um padrão chamado engolfo de alta, tá? O engolfo de alta acontece sempre assim, após uma pernada de baixa, nós temos um candle negativo e o próximo, ele é positivo, onde a sua mínima é menor que a mínima do candle anterior e a sua máxima é maior do que a máxima do candle anterior. Quando isso acontece, nós temos um padrão chamado engolfo de alta. Este engolfo de alta é um padrão de reversão, que acontece sempre em uma região de fundo de gráfico, onde ele está acontecendo agora aqui, tá? Para nos auxiliar a encontrar esses padrões no melhor momento de uma opção de compra aqui, de uma oportunidade de compra, eu inseri o estocástico lento para nos ajudar a enxergar esse fundo. Por quê? Porque o estocástico lento mede a força do preço, ele é um oscilador. Então, se eu inserir o estocástico e mudar aqui a configuração dele para oito períodos, ele consegue me ajudar a enxergar se nós estamos num momento de sobrecompra ou de sobrevenda de um determinado ativo, tá? Então, é muito simples, pessoal. Gráfico limpo, inserir um indicador só. Indicadores. Se não aparecer aqui para você estocástico lento, você vai aqui em mais indicadores, escreve esto, pronto. Ele já vai trazer para você aqui. Aí você vai criar, clicar no botão inserir nova janela, ok. Ele vai vir para a sua tela. Você vai clicar no botão direito, em cima da palavra estocástico lento aqui, e abre propriedades de estocástico. Normalmente, ele vem com padrão 14. Você vai alterar esse 14 para 8, certo? 8, ok. Pronto, já está pronto o seu estocástico. Tá? Prontinho. Para nos auxiliar aqui, eu coloquei uma linha na região de 50, aliás, de 80, 50 e 20. Como é que eu faço isso para ficar automático também? Clica com o botão direito aqui na barra, na escala de preço do estocástico, e você vai encontrar aqui, ó, propriedades da escala de preço. Abriu uma caixinha, você vai vir em grade fixa, ele vai aparecer 20, 50 e 80. No 20, eu vou colocar um verde. No 50, eu pus um cinza. E no 80, eu coloquei um vermelho. Você vai clicar no botãozinho grid horizontal para você ativar. Deu ok, ele vai trazer as linhas para você em todos os ativos que você tiver. Tá? Muito bem. Vamos lá, então, pensar na operação do engolfo de alta, que é um padrão de candle bastante forte na análise técnica. Então, vamos lá, pessoal. Vamos encontrar um padrão. Então, vindo de uma pernada de baixa, encontramos o padrão de engolfo de alta. Lembrando que o padrão de engolfo de alta tem a mínima menor que a mínima, máxima maior que a máxima. Este candle tem que ser negativo e este tem que ser positivo. Este verde é positivo. Certo? Muito bom. Como é que eu faço, então? Eu vou marcar a máxima deste candle. Vamos imaginar que nós não sabemos. Aqui, nós temos a operação aqui e não sabemos qual é o próximo dia. Então, eu vou marcar a máxima e a minha ordem de compra vai ficar um centavo acima da máxima. A máxima deste dia foi 28,47. Está marcado aqui em cima. Então, 28,48, nós temos uma possível entrada. Como eu traço o alvo para esta operação, então? Eu vou usar a ferramenta de projeção de Fibonacci. Então, aqui do lado esquerdo, na barra de estudos, tem o Pzinho aqui. O meu está aqui do lado, mas alguns podem aparecer em cima, enfim. P é a projeção de Fibonacci. Eu vou clicar nela e vou clicar no ímã também para facilitar a nossa vida aqui. Eu marco a mínima, marco a máxima e solto. Ele vai marcar. Dá um clique e ele já vai fixar ali. Pronto. Então, eu tenho uma vez e meia ou 161% desta pernada, dessa projeção para jogar para cima. Rompeu no dia seguinte, um centavo acima, começa a operação. Olha os trocados como já está ganhando força aqui. Estava abaixo de 20 e começou a virar para cima. Então, abriu no dia seguinte, abriu rompendo. E olha só. Vamos ver os outros dias. O stop está aqui embaixo. O stop está um centavo abaixo dessa mínima. Ele até chegou a voltar um pouquinho, mas alguns dias depois, andou, andou, pegou o nosso alvo. Certo? Uma vez e meia, andou. Certo? Olha aí. Estocástico lento junto com o engolfo de alta, mandou bala. O interessante é que você procure essa formação sempre quando o estocástico estiver abaixo de 20. Ele pode aparecer, pessoal. O engolfo de alta pode aparecer em qualquer lugar. Ele pode aparecer no meio do movimento também. Certo? Mas o importante é você encontrar um ponto onde esteja sobrevendido. Porque daí sim a gente consegue uma operação um pouco melhor. Vamos ver se aparece mais vezes aqui. Se aparecer, a gente faz um estudo. Eu estou no gráfico da Elete Meia. Não sei. Janeiro de 2021 agora. Tá? Vamos ver aqui. Se aparece de novo. Vou trazer para cá. Olha lá. Apareceu aqui. O estocástico estava um pouquinho já subindo. Então, não estava na região de sobrevenda. Se você tivesse marcado a máxima desse candle aqui, no dia seguinte, ele não daria a operação. Tá vendo? Por que ele não rompeu aqui? Acho que nem aqui. Deixa eu ver. R$34,48. R$34,49. Nesse dia também não rompeu. Aqui também não. Só rompeu lá. Então, já desconsideramos. Tá? Tem que estar lá embaixo na região de sobrevenda. Vamos ver se aparece mais. Vamos olhando aqui rapidinho para não ficar muito longo. Não quero passar tão rápido assim para a gente não perder, passar direto, né? Mas eu quero que vocês vejam o padrão acontecendo. E a gente vai marcar a máxima e entender se daria uma operação ou não. Olha aqui. Apareceu de novo o engolfo de alta. Mas olha o estocástico onde está. Lá na região de sobrevenda, compra. Então, perdendo força. Não é uma operação. Tanto que não rompeu no dia seguinte, ó. Lembra que eu falei que pode aparecer um engolfo em qualquer lugar? Apareceu no topo. Mas isso não significa que dá uma operação. Tá? Olha só na sequência que aconteceu, né? Olha o estocástico como ele mostra para nós, ó. Que a força do preço está perdendo, ó. Perdendo força, o gráfico mostra para a gente, ó. Perdeu força. Corrigiu forte, né? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver se aparece de novo. Então, apareceu o engolfo, galera. Tem que olhar no estocástico. Nesse caso aqui, é o único indicador que ele vai ajudar. Olha, apareceu, ó. Então, vamos imaginar o seguinte. Não sabemos o que tem aqui. Tivemos um engolfo de alta. Pernada de baixa. Pernada de baixa. Tendo negativo. Engolfo de alta com estocástico abaixo de 20. Vou marcar máxima desse candle. O stop vai ficar na mínima desse candle. Um centavo acima. A gente tem entrada na operação. Daqui até aqui. Marquei. Projeta uma vez e meia. Entrou no dia seguinte. Rompeu? Rompeu. Ativa a operação. Olha lá. Quatro, cinco dias depois. Entrada na operação. Foi embora. Olha lá. Oito por cento em seis dias. Tá? Simples assim, pessoal. Vamos ver se aparece mais aqui. Já estamos em março de 2022 no gráfico. Acho que não vai aparecer mais nenhum agora. Olha lá. Apareceu. Olha o estocástico. Caindo. Então engolfou, mas o estocástico perdendo força ainda. Não valida. Tanto que não rompeu. Tá vendo? O que mais? Depois houve até uma alta aqui. Enfim, mas eu estou procurando o padrão. Pronto. Chegamos aqui no fim do mês. Deixa eu ver. Olha lá. Gráfico de hoje, 25 de maio. Mais nada aconteceu. Muito bem. Então observem que é um padrão importante e dá para fazer boas operações. Porém você precisa ver se ele está em uma região de sobrevenda. Tá? Tem que estar lá em uma região de fundo. Tá bom? Uma outra forma de você fazer a busca dos alvos é utilizar as figuras gráficas. Então nós temos os padrões gráficos. Acabei de mostrar um deles aqui, que é o engolfo de alta. Mas existem outros que a gente pode estudar isso de uma forma muito tranquila. E no programa de imersão lá em mentoria, quando a gente faz análise técnica, nós estudamos praticamente todos os padrões de reversão para você calcular os seus alvos. Tá bom? Uma outra forma de você calcular é trabalhando as figuras gráficas. Ah, eu acabei de encontrar uma aqui. E a princípio as pessoas talvez não enxerguem de imediato, mas estudando o gráfico você vai encontrar de forma fácil. que é um triângulo. Por exemplo, se você ver um topo, começa a ver topos menores aqui e fundos maiores, você já vai traçar uma linha, pessoal. Olha lá. Traça algumas linhas aqui, ó. Para você entender que está formando uma figura. Certo? É claro que a figura demora um pouco mais para acontecer, né? O padrão gráfico acontece com um, dois ou no máximo três candles. A figura já acontece, ó. Aqui já são 15 dias para acontecer a figura, né? Então, você tem que ter um pouco mais de paciência. Você vai marcando o dia a dia, acompanhando o papel. E aí, claro, sabendo do desenho da figura, você projeta o seu alvo. Como é que eu faço, então, para projetar o alvo de uma figura gráfica? Olha aí. Encontramos um triângulo? Sim, encontramos. Como é que eu projeto o alvo de um triângulo? Eu vou pegar pela base do triângulo até o topo e eu vou projetar esta amplitude a partir do rompimento uma vez e meia para cima, ou 161%. De que forma? Então, eu pego de novo a projeção de Fibonacci, calculo do fundo até o topo aqui e jogo para baixo aqui, a partir do rompimento da linha do triângulo. Na verdade, um triângulo é o quê, pessoal? É uma linha de tendência de baixa junto com uma linha de tendência de alta. Projeto uma vez e meia, olha lá. Lá em cima, pegou uma vez e meia. Então, entrou aqui e saiu alguns dias depois. Praticamente 18%, 17% na operação. E observa que ele entregou esse alvo uma vez e meia exatamente nesse candle grande aqui. Candle de força, está vendo? Pessoal, chegou no alvo, sai fora da operação. Se você tenta carregar um pouquinho mais, você talvez possa devolver um pouco do seu ganho. Por isso que muitas vezes eu falo aqui, comento com vocês, para vocês fazerem liquidações parciais. Então, neste caso aqui, você poderia, por exemplo, a hora que chegasse no 100% aqui, liquidaria metade da operação. No 161, liquidaria outra metade. Por quê? Ele chegou a andar um pouquinho, volta, chegou a encostar no 100% de novo e depois ele subiu. Demorou alguns dias para subir. Então, olha que interessante, figuras gráficas também projetando uma vez e meia a sua amplitude. Então, padrão de candle, uma vez e meia. Figura gráfica, uma vez e meia. Vamos ver se a gente encontra a outra aqui. Elete meia, né? Deixa eu ver aqui se aparece mais alguma coisa. Se aparecer, a gente olha aqui e dá uma olhada aqui juntos. Se não, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Então, figura gráfica também é um negócio bastante interessante que dá para você projetar a obra de uma maneira muito tranquila. E não só triângulo, né? Todas as outras figuras também. Flâmula, enfim, tudo. Bandeira, cunha, enfim. Todas essas figuras você consegue projetar. Outra coisa importante que eu gosto bastante também de utilizar aqui, pessoal, são os pivôs. Vou trazer para vocês aqui os pivôs para que a gente possa avaliar. Deixa eu deixar bem limpo aqui o gráfico. Então, vamos mostrar para vocês aqui, tirando direitinho. Olha só. Vamos olhar para esse gráfico aqui. Agora é um gráfico da EG3. Tiramos aqui qualquer um deles aí. Vamos lá. Gráfico semanal de EG3. Nós podemos identificar que nós temos um pivô de alta aqui, certo? Temos um fundo, temos um topo, temos um segundo fundo. Rompe essa região, joga para cima, tá? Isso no gráfico semanal. Vamos trazer para o gráfico diário? Ó, esse fundo aí e esse topo estão nessa região aqui, ó. Tá? Então, eu quero fazer isso com o gráfico diário para vocês, ó. Então, eu já percebo. Demora alguns dias também, né, pessoal? Fez um topo, volta, faz um fundo. Fundo mais alto que o fundo anterior. No rompimento dele, nós temos, então, a ativação do pivô, certo? Então, vamos lá. Desenhando aqui, ó. Topo 1, é. Fundo 1, topo. Fundo 2, mais alto que o fundo 1. No rompimento do topo anterior, nós temos a ativação do pivô de alta, tá? Então, seria nesse topinho aqui, ó. Nessa região de topo, porque o fundo 2 está aqui, tá? Então, vamos lá. Projetando o alvo desse pivô. Como é que eu posso fazer? Temos algumas maneiras de projetar esses alvos. Também utilizando ferramentas de Fibonacci. Primeira delas, eu vou usar a ferramenta preço de Fibonacci, ó. Tá aqui, ó. No cantinho do... Abaixo da letra T do texto ali. Você vai pegar preço Fibonacci. E eu vou pegar do fundo até o topo, onde faz a regiãozinha do pivô. Topinho ali, tá? Vou traçar o meu pivô. Então, eu já sei que esta pernada aqui, ó, é a pernadinha do 100%, que fez o pivô de alta. O que eu faço agora, então? Eu vou projetar as linhas para cima. Eu pego as retrações e vou trazendo as retrações para a cabeça do pivô até encontrar os alvos. Olha só. Alvo 1, ele entregou aqui em cima. Vamos puxar para o alvo 2? Alvo 2. Aqui em cima. Olha lá. Pegou exatamente lá, ó. Pessoal, aqui, ó. Trouxe a linha para cá, ele pegou o alvo 2, ó. Depois, ele volta, corrige na região de Fibonacci e agora pode ir para o alvo 3. Não chegou ainda, está a caminho. Tá? Olha lá. Certo? Mas, ó, pegou exatamente no alvo 2 e agora está indo embora. E eu posso deixar isso aqui traçado para ele poder ir buscar e eu tenho uma referência do alvo. Quando eu atingi o alvo 2, olha lá. Atingi o alvo 2, que foi aqui, voltou, fez a retração, a correção na região de Fibonacci. Na hora que subiu e rompeu, o próximo alvo agora está lá em cima. Tá? Uma outra forma de traçar esse alvo é utilizando a ferramenta... Vou deixar aqui isso aqui. Vou deixar ele mais escurinho para a gente poder comparar depois. Uma outra forma é você utilizar a ferramenta de projeção de Fibonacci. Uma é a preço, a outra é a projeção, tá? Que tem a letrinha P. Eu vou pegar da mesma região, ó, do fundo até o topo, onde fez o pivô, aqui ou aqui. E, ó, vou soltar uma vez. Observe, pessoal, que ele deu exatamente no mesmo ponto, ó. 44, 13, 44, 16 é porque não está com o imã ligado. Pode ter certeza que eu que errei aqui, tá? Mas, ó, exatamente no mesmo lugar. Tem gente que gosta de utilizar a ferramenta de projeção de Fibonacci, que é a letra P. Ó, então, traçando o alvo, olha ali, ó. Travei, soltou, olha lá, ó. Foi lá na região. 44, 14. Quanto que foi o alvo aqui? 44, 16, ó. Deu certinho, ó. Tá vendo? Essa maneira aqui é a maneira um pouco mais agressiva. Eu vou espelhar esta amplitude a partir do rompimento, né? Existe uma outra forma, que é você traçar esta amplitude a partir do fundo, tá? Então, como é que eu faço isso? Também usando a ferramenta de projeção de Fibonacci, pego daqui, puxo do fundo até o topo e venho buscar a região do fundo. Tá? O fundo 2 aqui, ó. Onde ele fez o fundo do pivô. E olha lá. Entregou o alvo, um 61%. Esse um 61% é 161% desta pernada a partir deste fundo, ó. Tá? É praticamente, é mais do que uma vez e meia, né? A gente fala uma vez e meia, mas é mais de uma vez e meia. Certo? E olha só. Traçado também, alvo atingido e continua subindo. Tá? Isso pode ser feito no gráfico semanal, Henrique? Pode. Olha lá. Gráfico semanal é a mesma coisa. Gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal. Você pode escolher. Tá bom? Então, pivô de alta, pivô de baixa, triângulo para cima, triângulo para baixo, cunha. Enfim, todas as figuras gráficas vão funcionar da mesma forma, tá, pessoal? Engolfo. Padrão também funciona no semanal. Funciona. Olha aqui, ó. Aqui, nesse fundo aqui, nós temos um padrão de candle. Que não está sendo estudado agora, mas ele está na região de sobrevenda. Olha só. E foi exatamente onde ele fez o fundo do pivô, tá? E aí, ó, deu início a pernada de alta e foi embora. Certo? No semanal. Então, claro, quanto maior o tempo gráfico, pessoal, mais força tem o movimento. Isso funciona no 15 minutos? Funciona. Funciona nos 5 minutos? Funciona. Pivô de alta funciona no 5, no 10? Funciona. Mas é claro que quanto maior o tempo gráfico, maior força tem, né? Principalmente o estocástico, né? Que é um oscilador. Precisa de bastante movimento, bastante força. Tá certo? Então, alvos a serem traçados com figuras, com padrões, com pivôs. Principalmente os pivôs, né, pessoal? Vocês observaram aqui que o pivô, quando acontece, ele tem um efeito bastante grande. Por quê? Quando acontece um pivô de alta, por exemplo. Vamos limpar esses estudos aqui, ó. Quando acontece um pivô de alta, nós temos uma porção de gente que está vendida, né? Quem vendeu vai ser estopado nesse pivô. Quem está esperando para entrar, entra no pivô. E quem já está comprado aqui embaixo, aumenta a posição. Então, nós temos três forças contra uma, né? São três forças compradoras contra uma força vendedora. Então, imagina quem vendeu aqui, ou quem vendeu aqui, o stop está nessa região, ó. Quando acontece de fazer esse movimento, na hora que rompe essa região de topo, quem comprou aqui embaixo vai aumentar a sua posição. Por quê? Porque está rompendo uma região de stop dos vendidos. Quem já comprou nessa região aqui vai aumentar a posição. Quem está esperando para comprar, vai entrar comprado. E quem vendeu, estopou. Então, são três forças contra um. E aí, o movimento faz essa acelerada aqui, ó. Tá? Por isso que a gente pega sempre esses movimentos de alta aí. Tá bom? Beleza, pessoal? É isso, então, ó. Uma maneira simples, prática, muito objetiva de traçar os seus alvos, né? Seja para padrões, seja para figuras. E é claro, quanto mais tempo você utilizar o estudo da análise técnica, mais fácil vai ficar você enxergar essas situações aí. Você pode criar essas regras de cor, né? Para que você identifique melhor os engolfos, para que você identifique melhor as, sei lá, as figuras, padrões gráficos. Aí você escolhe o que vai fazer, tá? Claro que você também pode utilizar o auxílio das médias, que pode se ajudar bastante, mas vocês viram que eu trouxe aqui de uma forma simples, clara, né? Limpa, gráfico limpo, só com o indicador que a gente consegue fazer boas operações. O que é ideal, então, que você faça agora? Sabendo disso aqui, olhando esses estudos que a gente acabou de fazer, para um pouquinho o vídeo, vai lá no seu gráfico, tenta encontrar esses engolfos de alta naquela região de sobrevenda, né? Quando o estocásco tira abaixo de 20. em vários ativos e faz um histórico disso, registra essas operações, imagina, imagina não, marca quantas vezes ele foi para o alvo, quantas vezes ele foi para o stop. E aí você vai ter, então, uma estatística desse sistema funcionando. Pessoal, é importante que são vários sistemas que você pode utilizar no mercado. O importante é que você conheça um e domine um. Se você tiver a certeza de que isso tem uma expectativa matemática positiva, e você trabalhar dentro de um critério, eu tenho certeza que você vai conseguir resultado positivo, tá? Em qualquer tempo gráfico. Mas, lembrando que quanto maior o tempo gráfico, mais força tem o movimento, tá? Então, o engolfo de alta em um gráfico de 15 minutos, ele é muito mais fraco do que o engolfo de alta em um gráfico diário, do que um gráfico semanal, tá certo? Entenderam? Por quê? Porque tem uma série de mais... Tem muito mais gente operando nessa região, né? Então, para fechar um gráfico diário, poxa, demanda bastante coisa. Um 15 minutos é uma fraçãozinha só do dia, tá? Então, lembre-se sempre disso. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o movimento. Tá certo? Gostou, pessoal? Comenta com a gente aqui. Deixe as suas impressões. Se você está fazendo desse jeito, ok. Se você não está fazendo, comenta com a gente qual é o sistema que você utiliza. E se você gostou disso aí, deixa o like para a gente, compartilha o vídeo. A gente se vê na próxima, tá certo? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.